Tá bom, a polêmica é hegemonia, joguei, hegemonia G, é complicado, vamos lá. Você quer se retirar? E a porta fica aqui, a gente pode socar ela. Então, nós vemos várias situações que existem, não somente hoje em dia, mas isso é bem antigo, entendeu? Em que nós vivenciamos certas situações, certas atitudes do coletivo G, né? Começa desde isso que eu falei, o fato de se a pessoa é muito afeminada, já não é aceita. Imagine se você é travesti, entendeu? Já não é vista da mesma forma, já é vista de uma forma pejorativa. Uma pessoa que é do meio LGBT, se ele vai ficar com uma pessoa trans, ele é recriminado por ficar com uma pessoa trans pelos próprios amigos, entendeu? Então, é muito complicado porque isso não deveria existir. Uma coisa é você receber essa agressividade e essa hostilidade de fora do nosso grupo, e outra coisa é você receber de dentro, se torna muito mais pesado. Entendeu? Eu não vou generalizar, porque eu tenho muitos amigos maravilhosos que são gays. Elua Meirelles é uma delas, tudo bem que a gente vive se atracando, mas é uma coisa assim, né? É um atraque do bem. Você sabe que Elua é minha mãe, né? Pois é. Eu sou da casa Meirelles. Você foi abortada, né? Se eu for na Ballroom, eu vou na Ballroom da Meirelles. Né? Você vai matar uma casa? E eu não sou gay. Ai, não? Não. Você é trans? Você é o quê? Nem ela sabe. Você é elo. É delo. Então, é bem... É... Então, é... É complicado. Se bem que assim, eu falo... No meu caso, eu tenho muita sorte, não sei porquê, eu sempre tive muito... Inclusive, eu sou muito xingada com a Paula Ferreira, que ela disse que eu sou cercada de... Ah, ela me põe em rola porque não foi isso que eu disse. Então, eu tenho sorte que eu tenho muitos amigos. Não, não vou dizer que sejam muitos amigos, né? Vamos dizer que eu tenho muitos conhecidos que são maravilhosos comigo. Não sei como é que é quando viram as costas, né? Quando... Mas, Paula, a transfobia, ela nem sempre é agressiva. Não. Mas é isso que as pessoas não entendem. É isso que elas não entendem. A transfobia não é você jogar uma pedra, não é você dar uma paulada, não é... Não. O simples fato de você... De ignorar, isentar, colocar de canto. Desculpa te cortar rapidinho, desculpa aí a pessoa que falou que eu... Ó, um dia, estava eu num restaurante, conversando com um amigo gay, e ele disse o seguinte... Ah, a parada tá aberta para as pessoas trans entrarem. Tá sempre aberta. E eu falo, tá aberta, mas consegue segurar? Consegue? Porque não adianta tá... É igual a igreja. A igreja tá aberta pros homossexuais. Não tá, mas tá aberta, não tá? Então, e por que que não tão lá? É isso, é essa perspectiva que eu falo em relação comunidade e hegemonia de... Pô, tá aberta, tá aberta, mas e quando a gente tá lá? Como que é o tratamento? É. É isso que eu falo. Não adianta tá bem, ser educado e pôr lá no cantinho e falar... Senta lá, Cláudia, depois você fala. É disso que eu falo. O problema exatamente tá aí. Você pode abrir portas pra provar que você é uma pessoa que faz... Que é inclusiva. Mas você também tem que saber como receber essa pessoa. Porque a gente já vem de todo um sistema que a gente já entra nos cantos com medo de como a gente vai ser tratada. Entendeu? Então, você já chega pensando assim... Será que eu posso? O que que eu posso? Até onde eu posso? Entendeu? E se você não recebe aquela informação de uma forma legal, de uma forma que você se sinta segura e acolhida, você vai tá ali pra quê? Por que que você vai estar ali? Sendo que você pode estar num local que você se sente mais seguro do que aquele. Entendeu? Então, nesse caso, é muito complicado. Entendeu? Eu acho que as pessoas têm que evoluir muito. Muito mesmo. Porque uma coisa que elas têm que entender é que se não fosse a luta das travestis, das afeminadas... Porque a gente não via lá na frente, não eram as pessoas heteronormativas na luta. Do armário. Não se via pessoas heteronormativas na rua, não, amor. A gente via, eram as gay afeminadas, eram as drag queens, eram as travestis, não eram nem as trans, porque nessa época não existia trans. Eram as travestis mesmo, entendeu? Então, eu acho que as pessoas têm que pensar e colocar na sua cabeça que todos os direitos que foram conquistados até agora, foram conquistados por essas pessoas. Não foram conquistadas pela bicha que tá lá fazendo a durinha, que tem até namorada, pra fingir que não sabe que nada aconteceu, que não faz parte. Isso é antigo, né? Desde a Marcha P. Johnson já existia um grupo LGBT também, que era contra a ideia da Marcha P. Johnson estar aparecendo. Eles achavam que pra você exigir respeito, você tinha que estar normativo. É, hoje em dia mesmo, nós temos muitas casas, por exemplo, que não aceitam pessoas trans. Mentira! Ah, casas noturnas. Exatamente, casas... E detalhe, não são casas hétero. Não. Porque se a gente vai num... Como chama aquele negócio que tem lá do lado, lá perto de casa? Não, sem propósito, não, querida, querida. Exatamente. Se você vai no chão Brasil da vida, que é uma coisa hétero, totalmente hétero, você chega lá e você vai e é muito bem recebida e as pessoas te pagam bebida. Aí você vai na casa... Exatamente, numa festa G, numa boate que é LGBT, e você tem que pagar mais caro do que as outras pessoas, do que o gay cis. Sim, sim, sim. Porque você... Teve uma menina aqui que quis processar uma casa que não existe mais. Sim, mas não continuou com o processo porque ela é... Não, porque teve medo também, vamos combinar? Não. Não foi? Medo de quê? Medo de tudo que ia passar, da transfobia. O quê? Pra vocês entenderem, tinha uma casa em Campinas, de boate LGBTQIA+, tinha shows, inclusive. Uma menina trans... Uma não, querida, porque você também pagava mais caro lá, você sabe disso. Eu sempre paguei. Uma menina... As meninas trans e travestis iam lá e pagavam mais caro. Tipo assim, se gay cobrava 10 de gay, cobrava 50 das travestis. E um dia essa menina... 35, 40... Na época que isso daí era o quê? Uns 100 reais hoje, sei lá. Eu não sei. Enfim. E essa menina resolveu processar a casa por conta disso. Hoje em dia, ela recebia todo o apoio da comunidade. Mas acho que na época ela se sentiu meio sozinha e voltou atrás. Naquela época nem existia esse tipo de coisa. Era uma coisa assim que você iria fazer sabendo que não... Não, não. O dono da boate falava pra gente assim, ó, a Paula. Falava pra mim. Feminina, né? Mas ó... Desmerecendo, sabe? Eu falava, gente, não acredito. Eu já tava tão acostumada com isso. É porque assim, pra mim não era... É propaganda. Cada pessoa tem uma... É propaganda. Eu digo, é, realmente. Ele fazia assim. Eu falei, não, peraí, aumenta um pouquinho. Que é aqui. Agora sim. Estamos entendidos, amor. Não desmereça. Aquela assim, né? Inclusive o site. É, exatamente. Inclusive o site está aqui. E eu acho que vai estar aqui, gente. Linkado, embaixo. Ai, gente. Tadinho do urso. Que é a primeira vez dele aqui com a gente. Tá pegado. Ô, meu Deus. Tá gostando. Senhor, ele deve estar ali orando. Ele deve estar orando. Perdão a Deus. Então. Mas é isso, gente. Infelizmente, nós vivemos em uma sociedade que já criou as pessoas dessa forma. Com esse pensamento. Com essa visão de tudo aquilo. Que tudo que é feminino não pode ter acessos. E quando consegue, a gente vê. Se a Luísa Sonza e a Anitta, que são mulheres cis, poderosíssimas, riquíssimas, passam o que passam. Quem somos nós, né, amor? Entendeu? Então é muito complicado. Então é muito complicado.